Então você observa que todos esses nomes que eu dei de cartões para vocês, hoje a gente paga anuidade se nós quisermos. Cartões sem anuidade. Nós temos aí, hoje, vários cartões como esse do Cressol que eu mostrei para vocês agora, que os bancos estão emitindo cartões sem anuidade. Então nós temos a PortoBank, só para você ter uma ideia, olha para vocês verem o tanto de oportunidade que nós temos hoje para ter um cartão sem anuidade e bom. Então, por exemplo, a PortoBank tem os cartões Internacional Gold e Platinum sem anuidade por um ano. Por um ano. E pode continuar isentando por gastos mensais. Está certo? O Black, ele não te dá a isenção no primeiro ano, mas você isenta o Black e o Infinity pelos gastos mensais. Aí nós vamos para o Cressol. O Cressol tem o cartão sem anuidade para sempre, que é esse que eu mostrei agora, e tem o Black que isenta por gastos mensais. Aí nós temos o Cicred, que dependendo da cooperativa você isenta por gastos mensais. Você tem o Cisprime, que dependendo da cooperativa isenta pelos 20% do gasto. Unicred é a mesma coisa, Cicobi também é a mesma coisa. Aí você vai no Santander, tem o cartão OSX, que é sem anuidade, e tem o cartão Platinum Elite, que gastando 2 mil isenta a anuidade, e os cartões Santander com um ano de isenção. Aí nós temos o Bradesco, que tem os cartões que estão isentos da anuidade no primeiro ano, e também por gastos mensais. Ou o cartão Black do Bradesco, se você contratar e usar as regras de 3 mil de gastos nos 3 primeiros meses, você isenta a anuidade para sempre do Black do Bradesco. Anunciei o Visa Infinity, o Elon Ankin para vocês, o America Express, Gold e o Signature. Aí você pega o BRB. O BRB tem o cartão Américas, isenção vitalícia do Black, o cartão Black do Flamengo com anuidade também vitalícia para vocês. Aí nós temos a Caixa Econômica, que se você gastar os valores de gastos mensais, recebe anuidade de volta em cashback. Aí você tem o Banrisul, que está com uma promoção também, 3 anos de isenção de anuidade para os cartões do Banrisul, Black Infinity, na contratação. Aí nós temos o Itaú, com a sua vasta quantidade de cartões sem anuidade, e cartões por gastos mensais. Aí nós temos o Banco do Brasil, que vira e mexe, tem promoções de cartões isentos da anuidade por um ano, como agora o Smiles do Boi B, que até 31 de outubro você tem a isenção de um ano. Você pega o Santander, que teve a anuidade do Smiles até agora, decolada com dois anos, e você pega o Bradesco com o Smiles, um ano de isenção da anuidade, e ainda 20 mil milhas de bônus na contratação do cartão Smiles. Então você observa que todos esses nomes que eu dei de cartões para vocês, hoje a gente paga anuidade se nós quisermos. Se você pegar, por exemplo, o BTG Black, você pode isentar por gastos. Se você pegar Empiricus Black, você isenta por gastos. Se você pegar a XP, é um Infinity que não tem anuidade. Se você pegar o Rico, a Rico Infinity não tem anuidade. O Black do Nubank é dois meses de isenção de anuidade, e te dá a isenção por gastos ou por investimentos. Então a gente observa que hoje a gente tem todos os perfis de clientes que pode ter um cartão Classic, que não tem anuidade para sempre, no caso o BRB Visa Classic, que também você pode ter um cartão sem anuidade, para sempre com cashback. Você pode pegar o cartão do Cressol, você pode pegar o cartão do Sysprime, de todas as cooperativas, de todos os bancos, que geralmente o cartão inferior não tem anuidade. Aí você vai para um cartão um pouco melhor, que é o cartão Gold, que provavelmente você vai ter ele sem anuidade. O Platinum é provavelmente sem anuidade. E o Black, Infinity, ou com anuidade vitalícia, ou com a isenção por gastos, ou por investimentos. Então se nós pegarmos, por exemplo, esse cartão aqui, do Itaú. Se nós pegarmos esses cartões do Itaú. Um exemplo para vocês verem. Nós temos aqui, esse cartão Personal IT, que ele, contratando o cartão, você pode ter um ano de isenção. Você vai ver o que vai ter de promoção para você na hora de contratar. E ele pode te isentar por gastos mensais. 10 mil por mês isenta anuidade do cartão. Só que se você abrir uma conta no Personal IT, e você for cliente do nível 2, você não paga nem anuidade, e nem tarifa do cartão. Ou seja, eu estou num banco top, não pago anuidade da conta, e não pago anuidade do Black, Infinity, do Personal IT. E trabalho com minhas vantagens. Então, ele é um cartão que você vai clicar, vai solicitar, e torcer o dedinho para que aprove para você. Esse Black é um Black com pontos. A cada dois, cada um dólar, dois pontos, cada um dólar, três pontos fora do Brasil. E dois acessos ao Launch Key. Cinco adicionais grátis, dois, quatro, seis, oito, dez, doze acessos em sala VIP. Depois, nós temos qual? Vamos lá. Depois, nós temos o cartão Latam Pass, que também isenta por gastos, 10 mil, 20 mil isenta anuidade, e você ganha bônus ao Latam. Depois, nós temos o Azul Infinity, que também gastando os três primeiros meses, ganha pontos bônus, isenta anuidade a partir de 20. depois nós temos o Signature. Esse cartão é sem anuidade para sempre, até 50 mil de limite, um cartão Visa Signature, que está abaixo apenas do Visa Infinity, 50% de quanto cinema, teatros, todos os benefícios de viagens do Signature. E se eu quiser transformar esse cartão em Signature pontos, a cada um dólar, dois pontos. E além, não, a cada um dólar, um ponto e meio, perdão, tá? A cada um dólar, um ponto e meio. E aí, se eu gastar 2 mil, eu isento 50%. E se eu gastar 4 mil, eu isento 100%. Então, gastando 4 mil por mês, eu isento a unidade desse cartão, e ganho um ponto e meio, a cada dólar gasto, tá? Então, seria legal também. Pão de açúcar, até 5 pontos por dólar gasto, dentro das lojas, ou 2 fora da loja. E aí, vários benefícios também, desse cartão do Pão de Açúcar. Então, a gente tá vendo aqui, que existe hoje, praticamente em todos os grandes bancos, bancos digitais, cartões com anuidade isenta, né? Ou por gasto, ou por investimentos, ou contratando o cartão e comprando uma meta, e nunca mais pagar anuidade, ou ter anuidade vitalícia, como o caso do Flamengo, e também do BRB Américas, né? Então, gente, hoje, o que que eu trago pra vocês aqui, e aí eu vou entrar no quadro, você pergunta, eu respondo, que hoje a live é pra responder mais gente. Hoje, pessoal, todos nós, eu dei todos os nomes de banco pra vocês, todos. Se você tem um SX do Santander, cara, muda, muda, dá upgrade. Santander tem uma política de dar upgrade nos cartões agora. Sabe? Sai fora desse SX, vai pro Elite, O Elite é melhor pra você. Se você tem um cartão gold, pula ele, né? Se você vê que a pontuação é melhor, é vantajoso, pula pro Platinum, pula pro Signetway, né? Ah, eu tô com o cartão das lojas Marisa. Pra quê? Pra quê? Não dá nada pra você de benefício. Nada. A não ser que você compra todo mês, você entuba a sua casa de roupa de Marisa. Não vale a pena. Cartão da Vivo, cartão da Tim, cartão Mitsubishi, cartão da Fiat. Cara, fuja disso. Fuja disso, isso aí não te leva a nada. Cartão da Fiat, no máximo 20 mil. Cartão Mitsubishi, no máximo 20 mil. No máximo. Quem falou que vai conseguir chegar? Então, assim, esses cartões aí, co-brand, fuja disso. Pega coisa boa, porque hoje o mercado tá aquecido. Nós estamos chegando em outubro, né, das crianças, que passou, já tá entrando agora na Black Friday. Hoje os cartões vão explodir pra vocês. Olha o tanto de cartão que eu mostrei pra vocês, que os nomes estão aí, olha aí, o Cressol, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Banrisul, três anos de anuidade, grátis, pra novas contrasações. Co-해� swatchações. André E aí 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 Obrigado.